Família 78 centavos Quem é a Família 78 centavos? Quem é? Quem é? Quem é? Família 78 centavos são os inscritos que já fazem parte da minha história, do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos e hoje a gente vai dividir um pouquinho com vocês o que está acontecendo exatamente neste momento hoje é quarta-feira inclusive eu tenho que ir buscar o Enzo mais cedo porque as escolas americanas todas as escolas americanas de quarta-feira as crianças saem uma hora mais cedo do horário normal porque? Não sei, talvez para enlouquecer os pais está funcionando as escolas americanas então daqui a pouco eu tenho que pegar o Enzo mas eu queria que vocês, já que vocês acompanham a minha história já que vocês acompanham aí o meu dia a dia falar um pouquinho do que está acontecendo o que vem aí nos próximos dias nesse canal meu sogro e a minha sogra estão chegando em Orlando vejam vocês que legal eles embarcam agora, hoje à noite do Brasil e vem para cá e vão ficar aqui três semanas e aí você fala nossa Rodrigo, puxa meus pêsames, sogro e sogra não, é mó legal, é mó legal porque faz muita falta a família perto, faz muita falta o irmão da Patrícia e a minha cunhada vieram para cá as últimas semanas e o Enzo adorou estar perto deles o Enzo adorou brincar com eles o Enzo não tem essa experiência além, claro, da Rafa a Rafa é muito próxima deles e sabe, falta isso falta isso para a gente de ter família em casa de ter almoço, jantares em casa a gente há menos de dois meses perdeu, entre aspas, a companhia física de um casal de amigos que a gente gostava muito que acabou voltando para o Brasil por conta do planejamento todo deles em breve espero que eles estejam de volta e era uma família que a gente estava sempre juntos claro que a gente tem outros amigos até tem uns amigos aí que eu vivo pisando na bola né, Tia Cleo de marcar, de encontrar mas a família mesmo é importante estar por perto e a gente está num momento aí de muita muita agitação vocês estão vendo pela minha cara de cansado que muitas coisas estão acontecendo e é por esse motivo que eu queria perguntar para vocês duas coisas a primeira, a coisa 1 é o que você mais gosta nos 78 centavos? qual é a coisa que você mais gosta de ver nos nossos conteúdos ou nos tipos de vídeos que a gente faz? escreve por favor e também pode escrever o que você não gosta de ver nos 78 centavos 2019 já começou a gente já está há mais de um mês aí com o ano já funcionando na verdade já estamos em fevereiro mas a gente sempre precisa renovar a gente sempre precisa repensar a gente precisa reavaliar o que a gente está fazendo de certo versus o que está fazendo de errado para tentar trazer coisas melhores para vocês eu gosto muito de fazer o canal inclusive nós estamos organizando algumas coisas aqui ó no meu cantinho da bagunça oi Rafa beleza? oi e enfim e vamos ter algumas mudanças aqui até para fazer os vídeos para vocês nós estamos em uma fase de muita pressão porque nós estamos resolvendo algumas coisas relacionado a datas que está deixando eu e Dona Patrícia meio de cabelo em pé é... aguentem aí que em breve eu falo para vocês um pouco sobre isso tá? deixem aí também anotem aí também anotem nos comentários foi ótimo mas deixa escrito aí também nos comentários se vocês querem ver aí as férias do vô e da vó porque é sempre eu acho que é sempre tão bacana essa relação dele chegando e hoje é um pouco diferente do que a gente tinha de dois, três anos atrás tá? por exemplo quando eles chegaram da primeira vez eles trouxeram um monte de coisa do Brasil claro que dessa vez minha sogra sempre traz uma mala cheia de coisa mas dessa vez a gente está cada vez pedindo menos coisas porque depois de três ou quatro anos você já entra tanto no ambiente americano no dia a dia americano nas comidinhas americanas na alimentação americana que você meio que sei lá sente falta de poucas coisas do Brasil mas essa relação de se deslocar do Brasil versus os pais da Patrícia chegando enfim acho que vai ser legal o seu Carlos é um cara que sempre sempre é muito bom na massa sempre me ajuda bastante e não sei se vocês lembram no passado eles tinham mexido até brinquei com isso eles tinham mexido na garagem e aí a gente brincou eu falei pô não estou botando ninguém pra trabalhar não mas o que eu estou com bastante vergonha é que da forma que eles mexeram na garagem continua igualzinho porque eu não tive tempo de mexer na garagem a nossa garagem continua na zoeira esse carro não é meu bom então é isso se você perguntar Rodrigo então por que que você falou nesse vídeo opa então se você se perguntou Rodrigo então por que que você colocou nesse vídeo que coisas boas estão por vir é porque coisas boas estão por vir e aí eu vou dividir isso com vocês e uma delas é voltar no canal mais com esses vlogs raiz dia a dia pega a câmera conversa com vocês porque vocês são família 78 e a gente divide o nosso dia a dia tem um youtuber que está aqui também em Orlando que eu ia encontrar com ele no final de semana pra gente assistir junto aí no churrasco do Super Bowl no domingão aí não deu certo eu estou tentando organizar pra ver as agendas antes que ele volte pro Brasil é um cara muito legal um cara que eu sigo é um cara que a gente acaba conversando aí bastante online e vamos ver aí se a gente grava vídeo juntos e daqui a pouquinho eu estou indo lá perto do aeroporto pra gravar o material pra vocês pra dar uma dica sobre como chegar em Orlando e tomar café da manhã barato ou quando você está voltando pro Brasil quando você está chegando enfim eu vou gravar algumas coisas pra mostrar pra vocês tá bom e enfim amanhã estamos aí de volta deixa aí nos comentários por favor o que você mais gosta o que você menos gosta e dependendo dessa resposta a gente volta amanhã mais com vlogs e estou devendo pra vocês os vídeos de Los Angeles tá? calma eu estou produzindo e vamos ver se no domingão eu já solto o primeiro valeu deixa o comentário tchau 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 Amém.